Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo, DJ Pitot Desde aqui fala de nó, não é sexo, só lucrando Tira na vida a garagem, 23 anos A fragrância do importado, jacaré do pano Vi quem tava num despreto, só me vê passando De lá pra cá tudo mudou, as coisas simplificou De cavalo por aí não rouba coração Ela me chama de amor, se que se apaixonou Uma loca tipo aí pela condição Se hoje tem baile tamo aí, cheia a chave da Mercedes E nós vai trilhando a estrada, trazendo o vento Nós lutou muito pra vencer, mesmo um só perecer Sumi na neblilha, desaparecer no tempo Deixa nóis passar, que hoje nóis tá forte Do pouco nóis vem girar, Deus que foi o meu suporte Deixa nóis passar, que hoje nóis tá forte Do pouco nóis vem girar, Deus que foi o meu suporte Quem me odeia eu quero vivo pra me ver vencer Fica em paz que esse ano seu áudio aumenta Quando vê o goitão bigode na CRV A zerada, a plastificada, que saque da agência Hoje é vida, seja bem-vinda Vou te mostrar um pouco da minha vivência Quando vê o goitão bigode na CRV Ela é burguesinha, mas quer os pimenta Corrente de ano mexeram com o sandinho Nós é bigode grosso, uma loca chefe Pergunta lá pra elas, que que manda aqui Ela vai responder que é gelar e fim Corrente de ano mexeram com o sandinho Nós é bigode grosso, uma loca chefe Pergunta lá pra elas, que que manda aqui Ela vai responder que é gelar e fim E eu tava lembrando dos tempos passados Canela cinzeta e o nariz escorrendo Futebol no campo sem gramado E o dono da bola jogava primeiro E antes do ouro eu usei muita lata Lembro o Zé Povinho me desmerecendo Confiei no que o mestre falava Aquele pó demora, mas vai chegar o tempo Não foi fácil Eu tive desacerto, tive acerto E agradeço por todos os momentos Desacaso Foi ver o neguinho dentro da navuxa Queimando da bucha, cortando o vento Hoje ela quer jogar na cara Me fala que tá molhada Ainda vai chamar amiguinha pro evento Tá com amnésia nessa fada Eu lembro que cê me zoava E agora tá querendo, mas não vai tá tendo Hoje eu chamo amiguinha Rola festinha, brota com os D Aproveita o momento De MD e balinha, que ela se anima Fica soltinha e pede tudo dentro Eu chamo as amiguinha Rola festinha, cola com os D Aproveita o momento De MD e balinha, que ela se anima Fica soltinha e pede tudo dentro Felicidade pro maloca, né? Só dinheiro no bolso Eu tive que aprender pra poder alcançar Atualmente eu tô de Ralph Lauren pilotando a Volvo O ouro no pescoço e a BB pra marchar Banco de cura-vontade Fuma na planta e relaxe Taca o Rabanne na pele Ela pede na cama, bota com vontade Bife me deixando chave Vou de pateca e o Bugari Viver na vida de chefe Fogo no beck, fogo na pare Sem preocupação com várias delas no menu Macalã no copo, eu não quero tomar salô Conversei meu vô, eu fumaçando o céu azul Quer colar com os D Porque nós temos nem mafo Aromatizei Dentro do carro Fumaçando e cê não vê ninguém E ela vem Pra se atracar com o maluqueiro na Mercedes-Benz Copos e garropas, fogo e fumaça Rabisca no asfalto, brindando as taça Sem se iludir no sorriso da madrugada Lucrando de dia pra de noite fazer porra Jet na quebrada Tirava e cê placa Banco do carona A silicone nada Tô gastando muito porque já vivi cê nada Quem quiser que julgue nem liga e sigo de mocha Na pista é nóis de ouro e prata Fesadelo de boy, amor das faixas Bagunçando esse louco mudou De garopa em onça pintada A sereia que é meu coração Aspiram em um pedaço da vara Disca joga o meu cartão E ela se joga na água Nesse mar Nessa praia Eu sou O que navega roleta e nunca naufraga Nesse mar Nessa praia Amor Só se for com licor e com gandaia Situações, traumas e reflexões Me mostrou que o trajeto é o mesmo que trilho Deus que dá direção Sem andar na contramão Que da selva eu sou leão Tipo sigo em vigo Padrão magnífico Algo fica disso Comprar tudo isso Gastar sem dó, sem perdão E rir da cara desse sepovin Me tirou de lixo Mas do lixão nasce flor Comédia fudido Sabina azul na leste é no skin pera Lu e vi na peita Meu cartão tá tipo rela Já passei veneno e hoje o doce da bebelá Que cê tá gostoso por moleque de favela Aqui banca todo seu tipo de mimo Viajei pra Itália só jogando tigre Virada de chave pro menor Que tá lindo Belo e reluzente dentro do esporte Então pega os menino dentro da poche Atraindo os holoforte Calvou, bebê que cê tá com o bigode Conta com Deus, nunca com a sorte Então pega o menino dentro da poche Atraindo os holoforte Calvou, bebê que cê tá com o bigode Conta com Deus, nunca com a sorte Seja nois passar Que hoje nois tá forte Do pouco nois vem girar Deus que foi o meu suporte Deixa nois passar Que hoje nois tá forte Do pouco nois vem girar Deus que foi o meu suporte Eu fico que foi o meu suporte Eu fico que foi o meu suporte Eu fico que foi o meu suporte DJ Victor Tchau, tchau.